Aê, vamo que vamo e tal né porra, é a nova geração da putaria Puta putaria pra tudo agora, muita putaria, muita DJ Nogueira tá comandando a porra do sol Atenção menina, mão no joelho, bunda balançando Nos quatro cantos da favela, ele que barulha Entre brecos e viela, é o DJ Nogueira que cortada No baile do Nogueira, isso é regrão pras putas Queima fora transa, quem fuma chupa No baile do Nogueira, isso é regrão pras putas No baile do setbelo, isso é regrão pras putas Queima fora transa, quem fuma chupa Queima fora transa, quem fuma... Não faz cara de bobinha, que eu sei que tu é pirã Vai dona da buceta pro bonde todo pro bonde Na mãe, dona da buceta pro bonde todo pro bonde Pirã Vá dona da buceta pro bonde todo pro bonde Pirã Quer foder fode com a tropa, a tropa, piró Quer foder fode com a tropa, a tropa, piró Dona boceta pro bonde todo pro ponte Na manhã vai dona boceta pro bonde todo pro ponte Piró É a metralha dos bailes, só mandelão Esse é o Nogueira, porra 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 Vamos que vamos então, né porra É a nova geração da putaria Muita putaria pra dizer agora, muita putaria, muita DJ Nogueira tá comandando a porra do sol Atenção meninas, mão no joelho, puta balançando Nos quatro cantos da favela, ele que barulha Entre percos e viela, é o DJ Nogueira que comanda No baile do Nogueira, isso é regrão pras puta No baile do Nogueira, isso é regrão pras puta Não faz cara de bobinha, que eu sei que tu é piró Vai dona boceta pro bonde todo pro bonde Na mãe, dona boceta pro bonde todo pro bonde Piró, quer foder fode com a tropa, a tropa Piró, quer foder fode com a tropa, a tropa Piró, dona boceta pro bonde todo pro bonde Na mãe, dona boceta pro bonde todo pro bonde piró Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Eita, a metralha dos baile Só mandelão Eita, a metralha dos baile 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 Eita, a metralha dos baile